Geralmente a gente entrevista jogador, faz gol, e aí pergunta quem é o jogador que você mais gosta. Goleiro é diferente, né? Acaba gostando de goleiro. Quem o Fred mais gosta? Curtuar. Aí é mole também, né? Quem é que não gosta do Curtuar? Curtuar é impressionante, né? E olha que esse último jogo aí, por mais que o Real Madrid tenha sido goleado, ele pegou cada bola. Impressionante. E outra coisa também, o tamanho do Curtuar, gigante, igual você. Eu acho que o Brasil vai ficar aqui, de altura, que deu pra chegar lá, deu pra chegar lá.